E por quase 60% dos bancários, a prioridade nas negociações com os banqueiros neste ano é o aumento da PLR, a participação nos lucros e resultados. Em um período de crise econômica, os trabalhadores veem esse direito como uma oportunidade de dar uma respirada. A reportagem é de Diana Rodrigues. Prevista na Constituição Federal, a PLR, participação nos lucros e resultados, foi regulamentada depois de muita luta e é uma conquista dos trabalhadores. Em um governo como o de Jair Bolsonaro, que só atacou os sindicatos, a PLR é mais uma demonstração da importância da negociação coletiva. E nesse momento de crise, de retirada de direitos, os trabalhadores percebem sim qual é a importância do sindicato. Então a gente percebe a maior participação dos trabalhadores nas nossas assembleias, a maior participação dos trabalhadores, por exemplo, nas nossas atividades que a gente pede sobre Twitter, por exemplo, principalmente nas redes sociais. E também é uma participação com propostas, né? Então eles mandam propostas ao sindicato, eles interagem bastante com o sindicato. Então a gente percebe que realmente o sindicato é o único que pode garantir os seus direitos e conquistas de vários anos. A PLR é uma forma de os trabalhadores terem alguma participação nos lucros das empresas para as quais tanto contribuem. Em um ano de crise econômica e alta na inflação, em todas as categorias o interesse por esse direito tende a aumentar. A negociação de PLR hoje é tão importante quanto as campanhas salariais que são realizadas nas demais categorias que nós temos no Brasil afora. É muito importante destacar a importância do PLR no próprio rendimento do trabalhador no decorrer do ano. Normalmente é a partir da PLR que ele tem em um ou dois momentos no ano uma remuneração adicional, que vem além daquilo que ele recebe no seu cotidiano. Enquanto os lucros dos bancos só crescem, a resistência para pagar o direito dos trabalhadores aumenta. Muitas vezes os patrões querem sujeitar o pagamento da participação nos lucros e resultados a metas abusivas. A maioria dos bancos, provavelmente os maiores, tem pago 2,2 salários e não tem chego a nem 4% do lucro, às vezes 4,5. Então a gente percebe que realmente a gente tem tido perda durante os anos em relação a isso. E aí eu não preciso dizer que os lucros dos bancos só continuam aumentando. A próxima rodada de negociação vai acontecer na quinta-feira, dia 11, e os trabalhadores esperam que os banqueiros tragam propostas. Quanto à PLR, destacam que não se trata de uma cortesia, e sim de um direito conquistado que precisa ser acertado todo ano. Muitas das vezes são necessários movimentos por parte dos trabalhadores, que resultam até em greve, para que tenha oportunidade de ter início a uma mesa de negociação. E outro ponto que é extremamente importante é que as metas normalmente, elas repercutem do ponto de vista também positivo para as empresas, porque o atingimento das metas muitas das vezes acaba interferindo no negócio como um todo. Então, um programa bem elaborado, ele é oportuno para os trabalhadores que vão receber mais e também para a empresa que acaba colhendo os bons frutos para os interesses dela.